Viveu nas margens do meu Tavaí Da tribo nomadim, Guarabim Viveu nas margens do meu Tavaí Batate chegou no seu esconderijo Um homem de cor estranha pra surpresa do índio Em generosidade com seu vitrião Servir o bacalho de sua região Foi do mar Segura aí! Foi do mar Você confessou com sua gratidão Fazendo plantar Uma branca na selva Tornando viagem Se luta a terra e se não lhes acertar Salvou, servindo o povo já A dor do seu povo Quero ouvir! Oh, 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 oh Vai ala, vai ala, vai ala, vai ala Alô, nação, vai ala, né? Vai ala, vai ala, vai ala, vai ala, vai ala Tua linda filha com ele ficou Da tribo nomadim, Guarabim Viveu nas margens do meu Tavaí Da tribo nomadim, Guarabim Viveu nas margens do meu Tavaí Batate chegou no seu esconderijo Um homem de cor espanha Peço presa do ele Vem generosidade com a sua vitrião Serviu-lhe uma carente De sua região Muito pão Muito pão Que compensou com a sua gratidão Fazendo brotar Uma puta na selva Tornando Yari Símbolo da terra E se não lhes acercar Teus ramos ao fogo Servindo como chá Adoro o seu povo Alô na selva Oh, 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 oh Layala, layala, layala Eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, galera Oh, 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 oh Layala, 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 layala Yari, yari, yari A nação Guaianazes hoje canta aqui Canta! Yari, yari, yari A Eva Mate chamou-se assim Um índio cansado de tanto lutar Refugiado da guerra e da dor Esse guerreiro ficou para trás Sua linda filha com ele ficou Da onde? Da tribo do Madi, Guarani Viveu nas margens do rio Tavaí Da tribo do Madi, Guarani Viveu nas margens do rio Tavaí E o Madari chegou Do seu esconderijo Do meu inimigo estranho Da surpresa do índio A TVE está ao vivo, direto do carnaval Das tribos carnavalescas Aqui no Complexo Cultural do Porto Seco E a tribo Guaianazes Está encerrando a sua participação Aqui na avenida E lá na dispersão Está a nossa colega Daiana Lenz Com novas informações para a gente Daiana Newton, eu estou aqui num clima muito bom Aqui na saída da tribo dos Guaianazes E eu vou falar com a Heloísa Que é a primeira porta estandarte Que está aqui com a neta Heloísa Qual que é a emoção aqui de desfilar e de guiar a tribo? Qual que é a emoção aqui na noite? Todo ano é uma emoção nova, né? Trabalho sempre com a Guaianazes Tudo que eu posso fazer pela tribo eu faço Sempre é uma emoção nova E o que que tem de diferente este ano do ano passado? Qual a diferença? Eu, na minha opinião, a tribo cresceu Não em números de pessoa Mas assim, em fantasia E a sua neta, a Elandria, está aqui acompanhando? Esse é o primeiro ano dela Como é que foi esse primeiro ano? Oi? Como foi esse primeiro ano dela? Ela sempre queira esse estandarte E o de avó, avó Aí eu convidei ela pra vir Bacana, obrigada Heloísa Nilton, clima muito bom Aqui então na dispersão da tribo dos Guaianazes Olha que bacana, Dayana Isso que a gente estava falando, né? Dessa tradição Dessa renovação Que passa de pai para filho De avó para neta Isso é muito emocionante, né? É bem emocionante É muito frequente no Carnaval de Porto Alegre A gente falava pouco mesmo, né? Sobre essa questão da continuidade E as crianças já participam desde pequena E isso acontece nas escolas de samba também Principalmente nesses postos de destaques De porta-standarte Mestre Salle e porta-bandeira Casal de passistas Então sempre tem alguém na família Que acaba tendo o DNA do Carnaval E esse momento, né? De passar a tradição, Sérgio É um momento que, na realidade A família é importante Porque uma avó, né? Consegue ensinar Quase que 24 horas ali Para a sua neta, né? Os passos da estandarte, né? Não tem nem dúvida E a gente realmente deu para perceber Na passada dos Guaianazes Essa característica Muitas crianças E isso é fundamental Como aqui já havia colocado Existem várias correntes Dentro do Carnaval de Porto Alegre Inclusive querendo tirar O desfile das tribos Do Porto Seco E até levar para o dia do Índio Que é dia 19 de abril Na medida que fizerem isso Como ainda restam só duas Até essas duas terminarão É fundamental Que essa estrutura da avenida Ainda continue recebendo Pelo menos essas duas Não é? Porque sob pena Dessa caracterização Que nós temos E vejam bem Que é tão importante Essa questão Da tribo Lá em Parintins Nós temos um evento Que é mundial Não é? E aqui Chegamos até Num determinado momento Devido ao número Que nós tínhamos De ocupar a avenida Inteira só com tribos índios Hoje Infelizmente Por força Entendeu? Até dessa questão Da profissionalização Dos desfiles Que a escola de samba Principalmente Do grupo especial Vem fazendo A meninada Quer sair em bateria Quer sair na escola de samba Que tem Entendeu? Né? Marketing Merchandise Que tem nome Entendeu? Porque a gente sabe Que funciona assim Mas por favor Que pelo menos As tribos Sejam mantidas Entendeu? Porque isso aí Faz parte Inclusive Da nossa própria história Goianazes terminou O seu desfile Aqui no Complexo Cultural Do Porto Seco E a gente Vai continuar Acompanhando Então Toda essa noite De desfiles Daqui a pouco Desfila os Comanches E depois as escolas Do grupo intermediário A Quis e Sérgio A gente vai Para um breve intervalo E daqui a pouco Voltamos novamente Ao vivo Aqui do Complexo Cultural Do Porto Seco Com o Carnaval De Porto Alegre E região metropolitana É um instante só